Tchanan! Faz tanto tempo que eu não jogo isso aqui que eu nem lembro mais o que eu tava fazendo... Ah, eu tava vendo o santo, que triste. E aí eu encontrei esses Skulls inteligentes aqui no esgoto. E eu tinha que falar com a velha ali que eu não lembro o nome. Tá, vamos dar uma olhada aqui rápido o que eu preciso aqui de Soros. Não, é aqui. Preciso de um pra resfriado. Dois pra resfriado. Tá, só um pouquinho. Um pra resfriado. Não, é aqui. Ô, caralho. Não sei mais mexer nessa coisa. Então, vamos lá. Um pra resfriado. Puta merda. Dois pra resfriado. Três pra resfriado. Quatro pra resfriado. Tá, quatro pra resfriado. Vamos ver quantos que eu fiz aqui. Ah, vou devagar hoje porque eu tô numa leveza. Caralho, tô com soco. Resfriado, resfriado, resfriado. Pneumonia, branquite. Resfriado. Eu tenho dois. Tá, agora eu tenho quatro pra resfriado. Então tá, beleza. Agora. Ô, burro do caralho. Então tá, resfriado. Agora, fadiga. Fadiga. Um. Dois. Três. Quatro. Oi, bichinha. O cachorrinho tomando água do meu lado. Um, dois, três, quatro. Cinco. Seis. Sete. Sete pra fadiga. Sete pra fadiga. Puta merda. Essa galera não dorme. Sete pra fadiga. Vamos fazer um a mais aqui. Tá. Beleza. Ahn... Que mais agora? Desfriado, desfriado, fadiga. Oh, cachorrada doida aí. Fadiga, fadiga. Nevralgia. Esse aqui é bem complicado. Ahn... Esse desgraçado aqui eu não consigo. Porque eu tenho que ter enfeitiçado nível três pra chamar ele pra fora da casa. Nevralgia, nevralgia. Nevralgia. Ahn... Acho que deu. Vamos fazer aleatoriamente outros aqui. Isso aqui é pra anemia. Vai que eu encontro um bom anêmico pra ele. Bronquite... 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 Cep... Cepsis... Eu até comentei num vídeo atrás o que era Cepsis. Eu não lembro mais. Então tá. Vamos lá. Tá, eu tenho que procurar um cara aqui nos esgotos. E essa tia Zen aqui. Desconhecido. Tá, é alguém que eu nunca vou conhecer. Vamos roubar dinheirinho. Que lugarzinho de merda que esse Skull vive, né? José. Jesus, está tono! Seu lugar é ali embaixo! Você não é em pernas em pernas em pernas? Não te ocupa. De repente vai tentar você se teleportar e começar a dar umahinca pelas costas. Que lugarzinho deARK. aqui olha a velha desgraçada tá viva o mil supremacia dos econs novo posicionável supremacia dos econs não sei aqui não é por coincidência vampiros são mais conhecidos e numerosos econs são verdadeiras aristocracias imortais e nessa mente talvez sejam os únicos que habitem o topo da cadeia alimentar por todos os lugares que viajei sempre havia um econ liderando a sociedade mortal e imortal econs são os mais humanos e espertos civilizados vampiros mas não entenda mal não tem nada contra as espécies mais exóticas que compartilham a dádiva da imortabilidade tal como os volcodes a maioria deles é muito útil como aliados desde que se compartilhem nossos objetivos mas o pior defeito deles é não poderem se misturar aos mortais sem serem imediatamente reconhecidos consequência a casa de ascom aceita apenas os econ as melhores linhagens como membros do círculo interno dependendo das circunstâncias os volcodes são aceitos como cães de caça ou cães de guerra desde que demonstrem total obediência a nossas leis por sorte nossos primos inferiores possam em tendência natural obedecer seus mestres dia lei de ascom pro nord headgrave fundador pior eu tenho que mover minha facecam que ela está bem na frente do que vocês estão lendo ali qual é o cantinho que eu eu acho que eu vou botar no canto inferior direito só um momento deu não a baixadinha ela está rebelde hoje não fica onde eu quero deu foda-se vambora teve uma promoção esse jogo na Steam que estava bem mais barato estava 87 pila estava 100 se não me engano quando começou eu nem terminei de jogar ele ainda olá Harriet você gostou de me olha Harriet Jones está com a cara feia pra caralho eu tenho tantas perguntas que eu preciso perguntar se você puder eu amo perguntas quanto às respostas você não pode gostar como você se sente eu não posso eu não posso eu não posso me mover eu não posso eu não posso eu não posso eu sinto como se eu moro e mais e mais você consegue comer bebê você tentou comer ou beber algo as pessoas aqui tentaram me mas eu não estou hungry eu não tenho a força meu Deus o que é que era uma boa agora descobrir o tratamento dessa bosta ai por que simulou o que é que simulou o que é que simulou o que te trouxe a morte o que trouxe a morte a morte Apertei sem querer aqui, culpa do Oliver que ela tinha na parte. Oh, é sempre um prazer ver um prazer cair para sim. Mas o covarde ainda não vai matá-la. Como assim? Ah, ninguém quis matar ela, eu acho que eu estou fazendo isso. Oh, Harriet, sempre apertei. Apertei chata pra caralho, mulher. Por que você veio aqui? E por que não? Aqui é onde eu vivo agora. Deixe-me, Bea. Você respeita os desejos de Bridgette? Você obedece-la? Bridgette é gentil. Ela só precisa me mantida e eu vou ficar boa. Eu tenho uma pergunta da maior importância para perguntar. Você responde? As perguntas, as perguntas, as perguntas. Um bom médico sempre procurando respostas. Você lembra o que você fez depois de sair do hospital? Você matou alguém? Primeiro uma pergunta de mim. Você responde primeiro. Muito bem, então. O que você quer saber? Você é como eu? Você também matou? Não sou o Skull. Nós dois somos dois mortos-vivos. Não sou nada parecido com você. Nós dois somos mortos-vivos. Vamos lá. Nós não somos mortos, Harriet. A morte não nos pertence mais. Nós somos... diferentes. Eu gosto do que eu sou. Eu verdadeiro faço. Eu relisco a dor que me ocorre. Eu sei que você fugiu do hospital com Sean Hampton. Você ou Sean matou alguém em seu avião? Qualquer pessoa. Tente se lembrar. Eu não vou mentir. Eu queria sangue. E eu queria reenvocação. Sean me levou daqui. Me levou aqui em vez. Mas as sombras ouviram minhas orações. As sombras mataram aquele diabo. Quem é aquele morto? Um morto na rua. Ele era meu morto. Eu vivi aqui há muitos anos antes de cair. Ele era um homem maluco. Disgustante. E cruel. Tão cruel. Tão cruel. Você viu a vengança de sua mão. E alguém mais te abençou. Muito conveniente. Não me mentira. Eu não mentira. Eu o vi perto dos docos. E, certamente, eu desejava ele morto. E eu estou feliz que ele é. É verdade. Mas eu não o matou. Eu estava muito cansada. O shadow. Diga-me o que você viu. As sombras me ouviram. E respondeu algo na escura profunda. Mas eu consegui. Mais forte. Dele. É. Eu me perguntou se eu queria a vengança. Eu respondi... Sim. E essas sombras. Essa presença. Você ainda ouve? Foi um vampiro. Foi cachorro. É só me fala. E agora é silêncio. É nascida de maldade. E ela vai matar novamente. E ela te ameaça, Dr. Oh, ela te ameaça. O que faz você dizer isso? Ela... Falou o seu nome, Dr. Reed. Ele queria saber quem você era e onde você foi. As perguntas sobre mim. O que você disse? Nada, Dr. Eu disse nada. Há nada que elas já não sabiam. Oh, estou cansada agora. Deixe-me restar. Foda-se, tu. Não vou te ajudar porra nenhuma. Até porque nem tem oportunidade... Nem tem opção de ajudar mesmo. Tá. Então, eu tenho que encontrar esse cara que está escondido aqui nos outros. Oh, a velha. Oh, a velha. Há muito tempo não respondido. Tão tantas perguntas. Fique conosco. Fique tempo conosco. E eu posso estar capaz de responder mais perguntas. Quanto tempo você está escondida aí, sua doida? As escaldas estão escondidas em Londres desde que os vampiros primeiro entraram a cidade. Onde você escondiu antes dos seios? Nós aclamamos tâneis antigos, cavernos esquecidos, catacombs... Deixa eu botar uma caixão na cama. Só um pouquinho. Por que você vive aqui, entre a filha e a verminha? Viva! Aqui nós escondemos. Desculpa. Outra hora alguém me diz o que essa mulher falou aqui nessa parte que eu não prestei atenção. Mas eu imagino o que que é. Do que estou escondendo? Do que estou escondendo? Do que estou escondendo? Opa. Só está vendo se está bem quadrada a câmera aqui. E a desculpa dos pesquisadores e da luz. E, claro, nosso passado. Quem é você? Eu já perguntei isso no jogo passado, mas eu não lembro. Você não se carrega como a maioria das escaldas que eu encontro. É verdade. Eu não sou como a maioria das escaldas. Você foi o que aconteceu com alguém de outra. Mas, o que aconteceu com você? É tão triste como esse jovem Ekon, mas ele vai ficar minha Mas eu vim entender porque você é inteligente Nós pedimos apenas uma coisa Reveal para ninguém nossos segredos Não nos perdoe Tá... Que maneiro de criatura é a Harriet? Ela é diferente de todos outros Eu realmente não sei Eu não tenho certeza que ela é uma espada Eu não tenho ideia sobre o que a sangue fez ela O que é uma espada? Eu não consigo entender se são sardas no corpo dela Ou se são manchas Sei lá, machucado, coisa da pele Porque ela é um vampiro Entre as cores de uma casta inferior Uma palavra usada para nos ensinar Eu não posso dizer Você mencionou que o sangue do vampiro tem grande potência Você acredita em ser mais forte do seu próprio? O sangue do vampiro O sangue do rosto O rosto, escuro que nós queremos Porque ela nos fez e pode nos sustentar Eu te agradeço por seu tempo, senhora Eu devo voltar ao Sean Hampton agora A sua amizade foi ampla pagamento, Egon Para nos proteger Eu vou fechar o acesso ao nosso escutado Mas você pode usar o nosso corte para chegar ao seu escutado do Mr. Hampton Apenas seguem os arros Obrigado, velho Bridget Eu espero que você venha de novo Ah tá, aquela entrada de água lá Aterro do esgoto Olha o cara aqui Você está bem, senhor? O que você está fazendo aqui? Eu poderia te perguntar a mesma pergunta Você não sabe que isso é uma zona de quarentena? Eu sou Dr. Jonathan Reed Eu estou investigando a epidemia Você melhor chegar em um lugar seguro enquanto você ainda pode Oh, realmente? Ou vá investigar em algum lugar e deixe-me estar Eu pego, senhor Eu disse, vá, deixe-me alone, senhor Rodney Rodney Você é o cara que matou aquele membro da gangue, não é? É isso que você está escondendo neste lugar de Deus? Sim, eu fiz Eu nem sabia o nome dele Então, por que você o matou? Aquele diabo sempre me matou pela cor da minha pele Normalmente eu deixo ele ir Mas não é aquele nome Nós lutamos Ele morreu O que você fez? Você não pode gastar o resto da sua vida escondendo aqui Eu só queria lhe ensinar uma leitura Não matá-lo Eu não sou responsável por um murder se eu não queria vir aqui Foi um acidente Acredite-me, Rodney Você não vai sobreviver aqui muito Não importa o que você fez Você deve voltar para onde você vivia Eu vou voltar para os docks, então E se eu morrer Lembre-se que o sangue de Rodney Grader Vai estar em suas mãos Eu vou voltar para os docks, então E se eu morrer Lembre-se que o sangue de Rodney Grader Vai estar em suas mãos Eu vou voltar para os docks, então E se eu morrer Eu esqueci de ver se ele tem Só porque eu esqueci de apertar a R para ver se tem Se eu morrer 2.400 para sugar esse querido Nossa, eu deveria fazer isso It's locked, alright. Tá, eu falei com ele, ele vai voltar, só que assim ó, não tem pra onde ir, tá ligado, ele vai se teleportar pra lá, né, ó, garanto que ele já foi embora dele. Não. Então tá, deixa eu até já botar outra missão no encalço aqui. Sucesso. Seymour Fishburne. Garrafa de rim pra Tom. Ai, falar com os covernos, coveiros. Ó, tô correndo pra caralho. Siga as setas. Tá, me deu um chocho aqui. Siga as setas. Eterno gratuito for your protection, Martha. Tá, pra cá. Pra cá. É muito engraçado ver um desses bichinhos e ele não me atacar. Ah, tem que ser ali pra cima. Imagino que vai ser pra cá. Agora, pra onde? Eu não entendi. Deus, como é que eu entrei aqui? Como é que eu saio dessa porra? É fácil, siga as setas. É fácil, siga as setas. Seja as setas é teu cu, né? Será que é por aqui que eu entrei? Eu não posso entrar. Será que é por aqui? Ah, eu acho que é. Ah, eu acho que é. Entre por sua própria forma. Eu acho que é isso. Deixa eu só tirar esse marcador aqui do meu mapa. Onde é que é o mapa, onde é que é o mapa, aqui, tem um marcador de idiota que eu botei aqui. Perfeito. Vamos lá. Jesus, que lugar é esse? Abrigo noturno de Sean Hampton. Bem-vindo, Dr. Reed. Ou ele está comendo todo mundo. Você gostaria de tomar comunidade comigo agora? Sean, você está comendo carne roda? Não. É a carne sagrada do morto. A transmutação do Senhor nosso Senhor. Para a sustentação dos seus creadores. Meu Deus. Meu Deus. Obrigado, Senhor. Eu sou o seu servidor mais humilde. Deu, né? Deu, né? Deu a sua palavra, você esperou para o meu retorno. Eu te disse, Dr. Reed. Eu era um homem para ser confiado. Você tinha palavras com o pobre de Harriet? Eu não estou entendendo mais porra nenhuma. Por que esse cara olha para o lado quando fala comigo? Qual será o resultado se você continuar assistindo a escala e a vida? Há uma década, isso é o que está acontecendo. E eles encontram uma vida melhor. O que é para mudar? O cara olha para mim com o coração sempre do lado. E aí, cara? Como é que você vai? Você se tornou escala agora. Você não vê o perigo para quem te dando confiança? Cara, esse papo é tão religioso que eu... Que papo de mera? Como você pode ser tão certinho que você pode mantê-la aberta? Essa casa era uma casa de uma família da Dorson, mas foi me bequeada através de uma donação. A Dorson? A família da mais famílias em Londres? Há uma clua sobre o que acontece aqui? Não. A donação foi feita antes da guerra. A construção foi feita. Eu nunca conheci o Aloysius Dawson. Ah, invadiu o lugar então Miss Jones has been behaving in a most violent manner, she's going to need special attention, that's precisely the reason I brought her here, to meet our old Bridget, she's the guy that Harriet requires Who is this old Bridget? I don't know, Doctor, she rarely speaks of her past, but I know she has a long one, she's likely the oldest soul in the city Caralho? Harriet is possessed by her hatred, you cannot let her roam free, she's dangerous She has joined her own client Doctor, old Bridget is a saint to the younger Skals, guiding them to salvation and peaceful existence I believe I've learned all I need to know I'm certain you've killed no one, but one day I believe you'll cross the line Logic is a false prophet, faith is the only path to salvation What do you mean? We have been blessed with God's eternity We are the instruments of his divine will We shall feed all of you from our very army 60, not 80, 90... 60, 70, 80, 90, that's always the same music I would like to trust you, you're feeding your blood I have the luxury of being able to satisfy my hunger on stanch blood and lifeless flesh Give yourself over to God Doctor Expel your orders and kneel before the Lord in praise Jesus, you're taking care of these urges You know the hunger will never be satisfied I have come to embrace the everlasting craving I have sworn to feed only upon the flesh of the dead It is now my sacrament Take, eat, eat, this is my body So save the Lord This led the communion to another level Opa, I feel the pain you've found Avancing, I don't trust you I'm going to die 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 again I'm going to die I've been talking to so many people How do I have no way to do what is I've been looking at this The last time I was in this I killed my enfermeer I didn't want to die And now What do I have no way to do what is I've been learning I don't want to be I'm going to die